12 horas e 24 minutos, eita que sexta-feira tem um monte de coisa né, a gente tem música, tem entrevista e tem o nosso quadro também Saúde Nota 10, tá no ar o quadro Saúde Nota 10. Saúde Nota 10, oferecimento Vicky Vaporub, alívio da tosse, congestão nasal e mal estar em 5 minutos. E a gente vai conversar hoje sobre distúrbios do sono, como o sono é importante viu minha gente, a gente está recebendo aqui nos nossos estúdios o médico otorrino laringologista, doutor Renato Martins Treinec, só para não gaguejar viu doutor Renato, tudo bem? Tudo bem, bom dia Marcia, bom dia a todos. Boa tarde já, são 12h24. Boa tarde, verdade. O senhor chegou de dia aqui ainda, chegou de dia, né? Doutor Renato, a gente, eu estava agora falando para ele aqui antes de a gente começar aqui o programa, que o meu pai já tem 80 anos, de vez em quando, não estou dormindo, não estou conseguindo dormir. Pai, se eu tenho algum problema, o que é que é, se você está preocupado, se preocupe não, deixa que eu me preocupe pelo senhor, porque essa altura do campeonato que tem que se preocupar pelo senhor sou eu. Não, não estou preocupado com nada não, vivo bem, só que eu não estou dormindo. Então assim, como que é importante a gente ter uma boa noite de sono, né doutor Renato? Quais são os distúrbios que mais acontecem? Então Marcia, os principais distúrbios hoje relacionados com sono, ele envolve um tripé. Nós temos que pensar em quantidade de horas de sono, temos que pensar na qualidade e na ritmicidade desse sono. Se eu tenho uma interferência de um desses três pilares, o sono ele nunca vai ser pleno, ele nunca vai ser revigorante, ele nunca vai ser restaurador. Quando você coloca um assunto do idoso, o idoso ele tem uma particularidade um pouco específica. Vamos dizer, o idoso ele tem uma característica natural de ter uma menor quantidade de horas, certo? Necessárias para o sono. E além disso, também nós temos também no idoso uma capacidade de mudar o ritmo do sono. Então ele às vezes começa a trocar a noite pelo dia, porque além do envelhecimento natural do corpo, ele começa a ter alterações de neurotransmissores responsáveis pela indução e pela ritmicidade do sono. O que é essa ritmicidade? Por exemplo, às vezes eu estou conversando com o Ivan e eu durmo muito cedo, eu durmo nove e meia e eu não abro mão disso. E acordo muito cedo também, acordo umas cinco horas da manhã porque eu faço atividade física logo cedo. E eu pego no sono muito rápido, mas eu acordo algumas vezes durante a noite. Seria isso? O que é a ritmicidade? Na verdade o que você está me falando é que você está tendo uma fragmentação do seu sono. Então essa fragmentação ela entra na questão da insônia de manutenção. Mas o que está por trás dessa insônia de manutenção? Nós temos que tomar cuidado que você não ter uma noite de sono completa, contínua, ela não envolve a questão da ritmicidade. Uma noite contínua a gente tem que pensar, será que o seu ambiente está adequado? Um quarto escuro, com boa temperatura, sem barulho, certo? Você antes de dormir tomou algum tipo de estimulante, fez o uso de algum tipo etabagista, isso naturalmente inibe algumas substâncias responsáveis por aprofundar teu sono. Então ele se torna um sono mais superficial e qualquer pequeno estímulo externo faz você despertar e você tem a sensação de não estar tendo um sono profundo. Além disso, alguns distúrbios do sono, como por exemplo o ronco e a apneia, ela faz seu sono fragmentar. Então isso pode também ser um dos problemas de não fazer com que você tenha um sono contínuo ou um sono estável durante a noite. Quando a gente fala em ritmicidade, que é o que você me perguntou inicialmente, a ritmicidade é aquilo, é você dormir no mesmo horário e acordar no mesmo horário. Isso vale para a semana e finais de semana. Quando eu quebro essa ritmicidade, o corpo ele meio que desregula. Vamos supor, você durante a semana está trabalhando aqui na emissora e você tem um certo horário de dormir nove horas e tem que acordar mais cedo porque tem que estar atenta às suas atividades do dia a dia. No final de semana você tenta compensar, ah, no final de semana eu vou dormir um pouco mais. E aí se você dormir um pouco mais, a tua indução do sono à noite, na noite seguinte, vai ficar comprometida. Porque você veio lá e comeu um pouquinho daquele sono, você hipotecou teu sono e aí quando você vai precisar daquela pressão de sono para induzir teu sono inicialmente, ele vai ficar deficitário. É por isso que no sábado está todo mundo aqui de plantão e eu começo a mandar mensagem no WhatsApp. E aí pessoal, menina vai dormir, tu está de folga hoje não, às seis horas da manhã eu já estou acordada. Tem pergunta do nosso telespectador pelo 991537959. O senhor falou sobre alguns inibidores do sono, né, que são aquelas bebidas, por exemplo, café, né, que é uma coisa que eu também tomo e também atrapalha. E aí o pessoal está perguntando se bebida alcoólica também pode interferir no sono. Então, a bebida alcoólica, ela também sofre alguns tipos de interferências no sono. Ela pode até inicialmente ser um indutor do sono. Só que a metabolização do álcool, ela é muito rápida, em torno de 60 minutos, até 90 minutos, depura. E aí depois vem um período de abstinência. Essa abstinência faz com que o seu sistema nervoso central comece a superficializar o sono. E aí você pode ter mais despertades. Outra questão importante do álcool é que aqueles pacientes que roncam ou que têm alguns episódios de paradas de respiração durante a noite, quem toma álcool pelo menos 4 horas antes de deitar, vai haver um maior relaxamento da musculatura, consequentemente maiores eventos respiratórios durante o sono e teu sono vai ficar muito mais fragmentado, prejudicando a qualidade do teu sono. Aí acorda sonolento, o pessoal que bebe à noite aí e vai dormir, aí acorda sonolento, aí acha que está com preguiça. E às vezes não é preguiça, é cansaço, né? A gente tem uma pergunta da Valéria, Ivante, qual é o bairro dela? A Valéria é lá do Zumbi, que mandou a pergunta aqui pelo nosso WhatsApp. Qual foi a pergunta dela mesmo, diretor? Sim, as pessoas que... Eu estava olhando ali o Bruno ali. Olha, gente, olha só, doutor. Tem muita gente que não tem para onde correr, não consegue dormir cedo. Tem que trabalhar à noite. Gente, essas pessoas que trabalham à noite, que passam longa parte da vida trabalhando à noite, como é que regulariza depois aí esse relógio biológico? Porque nas férias, por exemplo, essa pergunta da Valéria, que é lá do Zumbi, ela trabalha à noite, faz o terceiro turno, e nas férias ela não consegue dormir à noite. Perfeito. Valéria, é o seguinte, você é uma trabalhadora em turno, certo? Os trabalhadores em turno têm que ter uma certa particularidade. Você, essa questão das empresas ficarem alternando períodos de trabalho, no mês, ele divide o seu... Você vai trabalhar metade do seu período de trabalho ali, pela manhã, e depois vai para a tarde... Fazer rodízio com funcionários. Isso é péssimo para o sono. Por quê? Além de alterar o seu ritmo biológico, Valéria, você também vai ter um comprometimento de sinalização. Então, você, às vezes, tem um ritmo de começou a pegar no sono legal, ali, trabalha durante a noite, você chega em casa, deita, vai dormir e consegue dormir um certo período de sono. Nunca vai ser igual à noite de sono. Porque existem alguns hormônios, Márcia, que são liberados especificamente no sono, à noite, no período noturno, desculpa. Então, por mais que você tenha todas as condições ideais de temperatura, luminosidade, barulho do quarto no período do dia, você vai ter uma liberação de hormônios específicos do sono, mas nunca em sua plenitude. E, por mais que você tenha um tempo de sono ali adequado, ele nunca vai ser igual ao ritmo de sono noturno. O Lucas da Redenção, é que pergunta essa do Lucas, o Lucas da Redenção está perguntando o seguinte, doutor Renato, deixar de dormir porque tem que estudar, mata neurônio? Lucas, é o seguinte, Tomara que não, né? Hoje a gente vive numa sociedade de 24 horas, em que a gente tenta, ao máximo, fazer tudo que está relacionado ao dia a dia, aos nossos afazeres. E, se sobrar tempo, a gente vai dormir. Então, o que eu falo pra você, Lucas, é o seguinte, cada ser humano, cada indivíduo, tem um tempo necessário de sono suficiente para repor todas as suas energias e recompor todas as suas funções específicas do sono. Se você tem uma necessidade do sono, que a gente considera como média, em torno de 7 a 8 horas, e você, em determinados períodos da noite, você não consegue, do dia, não consegue dormir o tempo suficiente que você, seu corpo necessita, você vai ficar em déficit com o seu corpo. E o que ele vai gerar em termos de alterações? É o que a gente chama de alterações da privação do sono. Você vai ter um déficit de atenção maior no dia seguinte, uma alteração da sua memória para o dia seguinte, você vai ter liberação de hormônios específicos que necessitam de algumas fases do sono para serem liberadas à noite, comprometidos. Isso vai deixar você com menos saciedade, toda hora estando bliscando alguma coisa, certo? Engorda? Engorda. Ficar sem dormir, engorda. Vamos dormir, gente, muito! Não, muito também não. Então, o que acontece? Para a gente finalizar essa sua pergunta, Lucas, você tem que buscar um tempo de sono suficiente, porque não adianta nada você se privar de sono se as consequências do dia seguinte vão ser piores do que se você conseguir dormir naquele tempo suficiente que seu corpo necessita. Lucas, se organiza, estuda no fim de semana, tenta botar a matéria em dia, não deixa acumular muita matéria, porque passar a noite toda acordado para estudar também não dá um bom resultado. Pergunta de Ivan Nascimento do Parque das Laranjeiras. Ivan Nascimento pergunta o seguinte, brincadeira, ele mora lá, mas é o nosso diretor aqui. Está perguntando o quê? Ele dorme todo dia, duas da manhã, duas e meia da manhã. A cabeça dele fica a mil a partir das oito horas. Então, é com ele que às vezes eu estou conversando ali, nove da noite, eu tinha o cochilo e ele ainda estava ligado, falando, nem percebeu que eu já dormi, e ele desliga o telefone e a gente está se falando no dia seguinte. E ele dorme, mas ele começa a trabalhar e botar a cabeceira para funcionar. Umas oito horas da noite, vai dormir umas duas e meia da manhã, mas às oito da manhã ele já está em pé, já está também ligado. Isso vai atrapalhar a vida dele? Quanto tempo de sono a gente precisa ter? Já que existe aquela história de que tem gente que precisa só de cinco horas, tem gente que precisa só de quatro horas, eu preciso de no mínimo sete. Quando eu durmo oito, eu fico feliz da vida. Perfeito, Marcia. Como é que funciona isso? Ivan, é o seguinte, você tem que primeiro... Ele está perto dos 40, a idade interfere? Também é outra pergunta que ele acabou de fazer. Você tem uma ritmicidade. Então, você está dentro do padrão de pacientes que a gente considera como vespertinos. Antes de chegar nesse ponto de falar sobre matutinos, vespertinos e pacientes indiferentes, a gente vai para a questão da necessidade do sono. Você já pontuou inicialmente que você precisa de sete horas. Perfeito, você identificou o seu ritmo biológico, você identificou a quantidade de sono necessária para você. Então, a primeira coisa que o Ivan deve perceber é quanto tempo de sono ele precisa para acordar bem, para acordar disposto. Essa é a primeira pergunta. Isso varia de indivíduo para indivíduo. Então, tem indivíduos que a gente considera como matutino, outros vespertinos. E a maioria dos seres vivos são indiferentes. Então, num matemático, identificou uma curva de Gauss, em que 60% a 70% da população está dentro desse grupo de indiferentes. Ou seja, eles conseguem modular o seu ritmo biológico de acordo com a necessidade do dia a dia. Mas tem pacientes que são aqueles que dormem cedo com as galinhas e acordam com o galo. E tem aqueles que dormem tarde e acordam tarde. O mais importante para você, Ivan, é fazer o seguinte, é determinar essa ritmicidade. Você vai dormir duas horas da manhã? Perfeito. Que vá dormir no mesmo horário e acorde sempre no mesmo horário. Isso incluindo dias de semana e finais de semana. A gente tem que acordar às cinco da manhã, então, no meu caso, também não dorme aqui. Em pleno domingo. Porque se você muda teu ritmo, ele vai hipotecar teu sono. Ele pode tirar um pouquinho, vamos supor, você tem sete horas. E no final de semana, você dormiu dez horas. Você tirou de algum lugar. Então, quando você for induzir teu sono no dia seguinte, na noite seguinte, naquele mesmo horário, talvez ele não chegue naquele mesmo horário que você está acostumada. É isso mesmo. Entendeu? Então, isso, a ritmicidade, ela é importantíssima para questões biológicas, do seu ritmo biológico. Isso é importante. Agora, olha só, o Ivan fez outra pergunta aqui. Eu só queria dizer que isso aqui não é um programa para perguntas do Ivan, mas tá bom. O Ivan fez outra pergunta. Ele disse o seguinte, ele dorme duas e meia. Se ele acordar cinco horas, ele acorda ligado, ativo, pronto para fazer qualquer tipo de serviço. Perfeito. Agora, se ele dormir de novo, quando dá sete da manhã, Ivan está mal-humorado, está cansado, não rende, está lento. Tem alguma explicação a isso? Tem uma explicação sim, Ivan. A primeira coisa que a gente tem que ver é o seguinte, você ronca, você tem apneia, porque geralmente isso é um padrão de pacientes que tem esse tipo de alteração. O paciente que ronca e tem apneia, por mais tempo de sono que ele tem, ele acorda cansado, ele acorda indisposto. Então, se você dormiu pouco tempo de sono, talvez você não atingiu todas as fases do sono e tem algumas fases do sono que são mais prevalentes de eventos respiratórios do sono. Mas a primeira coisa, Ivan, que a gente tem que definir é o seguinte, precisamos conversar, porque chegar e falar que você dorme mais e acorda indisposto, talvez tenha problemas aí por trás que a gente tem que tentar identificar. Porque o ideal, o mais fisiológico é quanto mais tempo de cama a gente tem, melhor a gente acorda. Só que talvez a qualidade desse sono não está sendo suficiente ou não está sendo adequado para você. Então, talvez deve ter mais coisas aí por trás que a gente precisa investigar. Tem mais uma pergunta, a Julieta do Petrópolis está perguntando o seguinte, Julieta do Petrópolis está perguntando assim, quem acorda várias vezes durante o sono, é isso? Quem acorda várias vezes à noite, no horário que tem para dormir, o que ela tem? É alguma coisa errada? O que é que está acontecendo com a Julieta? Eu acho que a Julieta é parente da Luanda Lima, né? Não? Ah, eu pensei que fosse. Vai. Julieta, é o seguinte, a insônia de manutenção tem como sua principal causa alguns distúrbios respiratórios do sono, certo? Os distúrbios respiratórios do sono mais prevalentes são os roncos e as pausas respiratórias, que são as apneias. O que é essa apneia? É aquela parada de respiração. Se eu parar de respirar aqui agora, Márcia, eu estou em apneia. Só que a apneia do sono, ela acontece só durante o sono. Então, se você tem alguma história ou alguém já presenciou que você para de respirar durante a noite, que você ronca durante a noite, isso pode estar sendo um dos fatores de estar fragmentando o teu sono e fazendo com que você acorde durante a noite. Só que todo mundo ronca e de vez em quando tem umas pausas respiratórias. Em que situações? Quando você está muito cansado, quando você come muito na entrada da noite ou quando você ingere algum tipo de álcool. Só que se esse ronco e essas pausas respiratórias são diárias, aparecem em qualquer posição, tanto de barriga para cima quanto de lado, as pessoas presenciam que você tem uma respiração ressuscitadora. O que é isso? É aquela que você está dormindo e de repente acorda com tosse, acorda engasgado, acorda sufocado. Você acorda cansado, permanece sonolento durante o dia. Está comprometendo sua memória, está comprometendo sua atenção, tem uma labilidade emocional muito grande, ou é irritado, ou está depressivo, acorda muito no meio da noite para fazer xixi, opa, você pode estar de frente com um problema chamado doença, que é a apneia obstrutiva do sono. Acordar de noite para fazer xixi pode ser uma indicativa de apneia? Pode ser. A maioria das pessoas, Marcia, elas sempre associam com o diabetes, com o remedinho da pressão, certo? Que na verdade, às vezes, se ele ronca e alguém já presenciou ele parando de respirar durante a noite, e ele acorda muitas vezes para fazer xixi, ele pode estar com um distúrbio chamado apneia. Por que isso? Isso é fisiologia. O que acontece? Quando a gente tem uma apneia, é como se você entrasse um ladrão aqui agora, nós vamos ter um susto, vamos ter um ataque cardíaco, você começa a respirar mais profundo, e você acelera o seu metabolismo, você aumenta a filtração renal, produzindo mais urina. Quando passa esse efeito do susto, daquele momento, você... Tem gente que desmaia, tem gente que fala, peraí que eu vou no banheiro rapidinho ali. Por quê? Porque vem um efeito parasimpático, que é para contornar esse estresse, certo? E o que contrai a bexiga. Então, se você é daqueles pacientes que tem histórias de ronco, que alguém já presenciou você acordando sufocado, que você já acordou com o seu ronco, acordou sufocado, e está acordando muito para fazer xixi, isso pode estar sendo... É como se você fosse uma atleta dormindo. Você não descansa seu corpo. E se você perceber durante o dia, você vai uma, duas vezes ao banheiro. E por que que é à noite? É o momento que você tem que estar descansando, seu corpo tem que estar relaxando. Eu vou ao banheiro várias vezes à noite. E você está fazendo muito xixi. Tem alguma coisa que deve acontecer. Eu tenho um horário que eu determino assim, a partir das seis eu não bebo mais água para ver se eu consigo dormir à noite. Mesmo assim, eu ainda levanto, eu estou sufocando. Será que é o Robson? Meu Deus do céu, está querendo me matar, meu marido? Não, olha só, gente. Vamos lá. Tem mais duas perguntas aqui. Uma pergunta que eu acho que o senhor respondeu no início, quando eu falei do meu pai, que idoso dorme, tem muita dificuldade, né? Para dormir, que é por causa do relógio biológico mesmo do idoso. E a segunda pergunta é da Conceição, lá do diretor, lá do Parque 10, está grávida de 29 semanas, e ela não está conseguindo dormir. Perfeito. É por causa da barriga? 29 semanas está com a barriga de que tamanho, mais ou menos? Então, depende, né? Depende do tamanho do feto, depende das condições. Mas pode atrapalhar o sono já nessa altura? Pode atrapalhar, porque na verdade, você tem que pensar o seguinte, se você está grávida, tem um aumento dessa barriga, você tem que tomar cuidado aqui, você tem que dormir necessariamente para o lado esquerdo do corpo. Por quê? Se você deitar do lado direito, você vai comprimir uma veia importante, que é a que drena o sangue todo da região dos membros inferiores. Então, dependendo como for, você dormir de barriga para cima e dormir mais do lado direito, você vai ter mais essa compressão dessa veia, que é uma veia que drena. Então, você vai ter mais despertagem, você pode acordar sufocada, sensação de angústia. E além disso, você tem que pensar o seguinte, eu não sei as condições da sua gestação, mas se você estiver inchando muito os seus membros inferiores, tiver com uma sobrecarga muito intensa de líquidos, à noite, esses líquidos deslocam dos membros inferiores e acumulam principalmente na região cervical. Isso é um estudo já bem conceituado de um grupo canadense que identificou que esse deslocamento de líquido dos membros inferiores, eles se acumulam bastante na região cervical, isso estreita mais a passagem do ar, causando mais eventos respiratórios, Então, você pode estar tendo eventos respiratórios durante a noite, ou você pode estar despertando em decorrência dessas alterações muito comuns nessa faixa, nesse período gestacional. Tem mais alguma pergunta, doutor? Ô, Ivan. Tem mais alguma pergunta, doutor Ivan? Qual é a outra? Ah, do autismo. Teve uma pergunta aqui, rapidamente, que foi a Adriana, do Petrópolis, que questionou o seguinte, o irmão dela é autista e ele não dorme à noite, ele só dorme durante o dia, ele dorme durante o dia todinho e passa a noite toda acordada. Isso é um comportamento familiar, ou seja, a família que está acostumando ele dessa forma, ou é dele mesmo, que de repente é um sintoma, ou um caso dele, por causa do autismo. Adriane, né? Adriana. Adriana, Adriana, é o seguinte, provavelmente o seu irmão, ele pode estar tendo um distúrbio de ritmo, um estúrbio de ritmo biológico, em que vocês, ou ele começou gradativamente a cada vez dormir mais tarde, e com o tempo foi passando, passando até que ele, vocês perceberam que à noite ele não estava dormindo, e ele compensa o dia dormindo, certo? Então, o que acontece? A primeira coisa que a gente tem que fazer é controlar ou reverter essa alteração do ritmo biológico, certo? É difícil? É complicado? Não, mas precisa de um acompanhamento de um especialista. E outra coisa é que já dá para você ir adotando algumas medidas de higiene do sono. Que tipos de medidas são essas? Higiene do sono? Como assim? Isso é muito comum, a gente tem que limpar as coisas que interferem no nosso sono. E a principal dele aí é que existem alguns hormônios que são produzidos para você induzir teu sono, e tem alguns que são feitos para você despertar. Então, uma das coisas que dá para a gente fazer inicialmente, é você expor ele bastante, a luminosidade, a claridade, pela manhã. E segurar ao máximo essa questão dele dormir durante o dia. Nós podemos, dependendo da gravidade desse distúrbio do ritmo, ou puxar essa fase do sono e puxando gradativamente, fazendo ele dormir cada vez mais cedo de forma gradual, ou ir postergando o seu sono gradativamente até ele entrar num ritmo normal, que é o ritmo de dormir à noite e ficar desperto pela manhã. Mas isso vai depender de uma boa avaliação clínica, não é complicado, mas demanda uma atenção e um acompanhamento. Dá para reverter. Como é o nome da sua secretária lá do seu consultor? É o secretário, é o Samuel. Samuel, depois tu passa aqui, por favor, com a maquininha do doutor, para o Ivan Nascimento pagar a consulta, porque o Ivan ficou tempo que estou fazendo pergunta para ele aqui, eu nem pude fazer as minhas perguntas. Olha, 12 horas e 48 minutos, o telefone para contato do doutor Renato Martins é o 3233-3303-9845-504884. Eu falei direito? É porque eu não estou enxergando, ele está ditando para mim aqui no meu ouvido. Doutor Renato, muito obrigada. Sono é uma coisa que não tem como a gente não ter uma conversa estendida, né? O senhor pode falar ali para a câmera do Rui, que é aquele rapaz ali que está com a camisa dos Emirates, para poder dizer para o pessoal que está em casa, o que é essa higiene do sono, o que a pessoa já agora, mesmo sem ter uma consulta com o senhor e tudo, já pode fazer para melhorar a qualidade do seu sono. Pode falar bem devagar, que eu também vou anotar para mim, tá? Tá certo, Márcia. Vamos lá, vamos lá, telespectadores. A higiene do sono, ela tem como principal base regularizar coisas que interferem diretamente no seu sono. Vai aí 10 dicas para você dormir bem. A primeira dica é, tente dormir e acordar sempre no mesmo horário. Isso é fundamental para a ritmicidade do seu sono. Segunda dica do dia, evite bebidas cafeinadas. Isso pode tanto superficializar teu sono, quanto deixar ele muito mais fácil de ser fragmentado. Terceira dica, condições ideais do quarto, certo? Vamos buscar temperatura ideal, que gira em torno de 23, 25 graus, luminosidade praticamente sem nada, e barulho, ruídos praticamente ausentes. Terceira dica, quarta dica, evite ingestão em grande quantidade de líquidos, porque isso vai fazer com que você produza mais urina, e aí, consequentemente, você vai acordar mais durante a noite. Quinta dica, exercícios físicos têm que ser feitos durante o dia, pela manhã. Evite, quem tem dificuldade para dormir, atividade física na entrada da noite, porque isso pode acelerar teu metabolismo e comprometer o início do teu sono. Sexta dica, evite smartphones, computadores, tablets, porque a luz desses dispositivos, elas inibem a produção natural da melatonina, então a indução do teu sono sempre vai ficar um pouco mais comprometida, certo? E o início do sono também vai ficar reduzido. Sétima dica, também condições do quarto, que a gente já falou. Oitava dica, evite grande ingestão de alimentos na entrada da noite, porque isso vai fazer com que todo o teu metabolismo se desloque para a região estomacal, e vai fazer com que seu sono também fique mais fragmentado. A nona dica e a décima dica estão relacionados com hábitos que podem fazer com que induza você mais a questão do sono. Então, refeições mais leves, praticar atividades, resumindo, praticar atividades físicas mais pela manhã, e isso vai fazer com que você, de uma forma natural, consiga induzir teu sono de forma mais rápida, e tem um sono mais profundo e completo. Obrigada, doutor Renato. Agradeço, Márcio, o convite, agradeço ao SBT por esse espaço, e hoje eu estou aqui também ajudando a divulgar o Dia Mundial do Sono, que a gente comemora hoje, aqui, a gente fez uma campanha durante a semana toda, e hoje, no Getúlio Vargas, estávamos lá esclarecendo para a população problemas relacionados à pineia e ao ronco. Agradeço o espaço, agradeço a oportunidade de estar divulgando esse assunto. Obrigada, doutor Renato. A gente tem aqui, olha, uma cartilha do sono que está sendo distribuída também lá na UGV, no Hospital Universitário Getúlio Vargas, que está novo, lindo, aproveita, vai lá visitar, e já pega uma cartilha do sono também, que a gente já distribuiu aqui pela redação, não sobrou nenhuma, desculpa, não adianta vir aqui na TV não, tem que ir lá no hospital mesmo para pegar, viu? Doutor Renato, mais uma vez, muito obrigada, viu, por você ter vindo hoje aqui trazer esses esclarecimentos todos para a gente, tá bom? E você que está aí do outro lado, 12 horas e 52 minutos, esse foi mais um quadro Saúde Nota 10. Saúde Nota 10, oferecimento, Vicky Vaporub, alívio da tosse, congestão nasal e mal-estar em 5 minutos. Vamos trazer aqui uma informação para você que está aí do outro lado, sobre uma desaparecida, é a Karine de Souza Gato, é essa que você está vendo aí as imagens, a mãe dela veio ontem pedir ajuda aqui no programa, justamente para poder trazer, a gente divulgar o desaparecimento dela, ela desapareceu no dia 9 de março de 2017, a uma hora da tarde, foi vista pela última vez na Avenida das Flores, próxima à comunidade nobre da Parada de Ônibus, em frente à garagem da linha de ônibus Açaí. Você que está aí do outro lado, pode ligar para 999-368-6267-25, atenção o telefone que está aí na tela, viu? 99152-9363 e 999-368-6725, eu acho que tem um 9 a mais nesse primeiro número aí. Karine de Souza Gato, é essa que você está vendo aí na sua tela. Vamos lá, 12 horas e 53 minutos, o planilão está batendo recorde aqui. Você que está aí do outro lado, vamos lá que tem uma dica. Vem aqui comigo, vem. Gente, vê só, 2017 é o ano que você vai emagrecer. E não existe milagre para ter um corpo magro, sarado, mas na Guerra Contra a Balança eu conheço uma dupla perfeita, Lipomax Plus e Lipomax Shake. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu sempre fiz todo tipo de dieta maluca, e eu vivia naquela coisa de emagrece, engorda, emagrece, até que um dia eu resolvi experimentar Lipomax, e deu super certo, eu emagreci, e eu estou muito feliz, porque eu cheguei no peso que eu queria. E hoje eu indico Lipomax para todas as minhas amigas, né? Viu só? Os comprimidos de Lipomax Plus agem no controle e redução do apetite, na eliminação da gordura abdominal e no funcionamento do intestino, ajudando a emagrecer. Já Lipomax Shake, você substitui uma refeição e vê resultados em pouco tempo. Lipomax Shake é prático, vem assim, olha, em sachê e possui leite desnatado, podendo ser preparado em qualquer lugar, basta adicionar água. Isso aqui é o sabor baunilha, eu adoro. Você encontra toda a linha Lipomax Shake em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, somente nas drogarias Farmabem. Se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. Dá um horário aqui na tela, aqui hoje a gente bateu o recorde aqui, 12 horas e 54 minutos. Vamos lá com o Helder Cortezão, que está aqui, e Jesus Live, dia 24. Faz o convite de novo para os teus fãs aí, Helder. Fazer o convite aí, você que está nos ouvindo, nos assistindo, dia 24, sexta-feira que vem, vai ter o Jesus Live. Quero convidar todos a participar, creio que vai ser um momento muito abençoado, a gente entronizar o nome do Senhor e exaltar aquele que é digno de todo louvor. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade 12h55, a gente vai encerrando o programa. Telefone para contato rapidamente, redes sociais, Helder. Redes sociais, tem lá meu nome, Helder Cortezão, no Facebook, no Instagram também, você pode seguir lá, vou estar dando informações também do evento, se quiser conhecer mais sobre o nosso projeto, tudo demais. Eu também dou um abraço aqui para a comunidade MPC, todo mundo lá, um abraço para todo mundo. É isso aí. Messias, obrigada, viu Messias? Messias só riu o programa, foi a simpatia dessa banda hoje. Você também riu, mas o Messias foi profecial. Obrigada, viu Messias? A gente faz direitinho, direitinho como eu te ensinei, tá? 12h56, a gente vai encerrando aqui o programa da comunidade, claro, com mais música, com Helder Cortezão, e semana que vem tem Jesus Live. Fica ligado aí, você que fez a sua selfie, a gente vai dar o resultado da promoção, pegar o seu telefone pelo WhatsApp, para você poder vir buscar os ingressos, tá? Fica ligado, um grande beijo para você, até segunda-feira. Tchau, 12h56. Vai curtindo as fotos do pessoal que fez a selfie aí com o televisor, e a música aqui do Helder Cortezão aqui no programa. Beijo, gente. Tchau. Até segunda. Tu sondas e me conheces, sabes quando me deito e quando me levanto, de longe conhece meus pensamentos, e sabes muito bem todos meus caminhos. antes que eu dissesse as palavras, tu sabe exatamente tudo o que direi, para onde poderia escapar, se eu descer ao mais profundo abismo, se eu descer ao mais profundo abismo, ali tu estás, ali tu estás. ali tu estás, se eu for aos fins dos mares, ali tu estás, pois tua mão me guiará, a 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 tua mão me guiará, aonde quer que eu vá. Tu sondas e me conheces, sabes quando me deito e quando me levanto, tu de longe conhece meus pensamentos, e sabes muito bem todos meus caminhos. Tchau. Tchau.